Vale a pena investir no Banco Santander, esse banco gigantesco? Será que é um dos melhores dos bancões que temos por aí? Muito bem, é o assunto do vídeo, vamos aqui analisar os indicadores fundamentalistas do banco e eu trago pra você, que é o final do vídeo, as considerações sobre o mesmo, tá? Se você é novo por aqui, meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro, esse canal serve pra poder te ajudar a investir melhor. Se você é novo por aqui, é um prazer falar com você, eu vou te pedir pra se inscrever nesse canal, tô com uma meta de bater 5 mil inscritos até o final de 2023, se puder nos ajudar, tá? Botãozão aqui, ó, inscrito, inscreva-se, vai nos ajudar pra caramba. Vamos pra tela do computador e vamos ver aqui os indicadores fundamentalistas do Banco Santander e eu trago essas informações agora pra você, vamos lá. Muito bem, site Status Invest aberto, um dos sites que eu utilizo pra poder fazer as minhas análises, gosto muito desse site porque ele nos mostra de uma forma bem intuitiva tudo aquilo que a gente precisa saber na hora de filtrar uma empresa, tá? Escolhendo uma empresa em detrimento da outra, você vai pra uma análise mais aprofundada no site RI, tá bom? Só que esse site aqui nos mostra tudo que a gente precisa saber em relação à saúde financeira da empresa no atual momento, tá? Bem como seus históricos de forma gráfica e bem fácil de analisar. Pois bem, olha só, estou aqui com as ações preferenciais do Santander, SAMB4, tá? A primeira coisa que a gente vê aqui é o histórico da cotação. Veja que no dia de hoje está em alta, uma das empresas que tiveram as maiores altas no índice Ibovespa neste dia, tá? Vem tendo uma desvalorização de 6% nos últimos 12 meses. Isso daqui não é muita coisa, tá? Normal a empresa desvalorizar, oscilar ao longo do tempo. E já volto a falar, como sempre falo nos vídeos, nós estamos em um momento que a taxa Selic está muito alta. Uma taxa muito alta, acontece o quê? Uma migração dos investimentos em renda variável para os investimentos de renda fixa. Ou seja, renda fixa muito alta, fica muito atrativa, os investidores acabam deixando de investir em renda variável, acaba pulando para a renda fixa. Com isso, o índice Ibovespa acaba caindo, permanecendo de lado. Ações da Bolsa, como Santander, acabam também andando de lado, até mesmo tendo aí uma leve queda. Quer dizer que a empresa é ruim? Não, você não olha isso pela cota, tá? É o momento em que estamos passando. É o momento até de oportunidade, porque daqui a pouco volta o ciclo de uma taxa baixa, muito baixa, né? E a Bolsa volta a subir e comprando agora, nesse momento, você consegue ter um resultado melhor ao longo do tempo, aproveitando essas oportunidades, tá? Agora, a empresa tem que ser boa também. Vamos lá, vamos analisar aqui o Santander. Olha só, é... Dividend Wield. Dividend Wield pagou aqui nos últimos 12 meses 7,37%. É um bom dividendo, tá? Nos últimos 12 meses. Por quê? A média da Bolsa de Valores é 3,5%, 4% ao ano de Dividend Wield. Pagou acima da média, então é um ponto positivo. Outros indicadores ficam aqui abaixo. Eu vou colocar aqui o histórico máximo para a gente ver algo interessante aqui. Olha só o que eu acabei de falar. Em 2020, nós tivemos aqui uma taxa básica da economia relativamente baixa. Olha o que aconteceu com a cota. A cota subiu, tá vendo? E depois, a taxa foi subindo e a cota do Santander foi caindo, né? Não de forma estrondosa, acentuada, mas foi caindo, atingindo aqui mínima de R$14,00. Se encontra agora praticamente R$16,00. Então, isso daqui mostra o que eu acabei de falar. Vamos olhar os indicadores aqui abaixo, para ver se é boa a empresa ou não, né? Já falei do dividendo, primeiro indicador. O outro indicador interessante é o PL. O PL nos mostra o quanto tempo que você levaria em anos para ter de volta o seu dinheiro investido em lucro. Então, investindo hoje a R$16,00, quanto tempo que você levaria para ter esse dinheiro de volta em lucro, caso a empresa continuasse obtendo os mesmos resultados? É uma estimativa. No caso aqui, 8,24 anos. Não é muito. Costumo dizer que abaixo de 10 é bom, tá? Então, 8,24 está abaixo de 10. Um ponto positivo para o Santander também. Olha só, se você não sabe nada sobre o indicador fundamentalista, nada sobre esses camaradas aqui, eu vou deixar uma playlist aqui em cima para você assistir. Aí você não vai depender de ninguém para poder investir, vai saber o que está fazendo, analisar a saúde financeira das empresas que você possa vir a compor a sua carteira, tá? Então assista, tem gente que cobra por esse tipo de conteúdo, eu estou disponibilizando de graça. Assista e só deixar o like, beleza? Olha só, voltando aqui então. Vamos olhar o PVP. PVP também é um indicador que eu gosto muito porque mostra se a empresa está cara ou está barata. Mostra o quanto que ela está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. PVP igual a 1 mostra que a empresa está no valor justo. O valor é igual ao seu valor de patrimônio. O Santander tem um PVP de 1,11. Ou seja, não está alto, tá? Está praticamente igual ao valor patrimonial. Então, mais um ponto positivo aqui do Santander, tá? Outro indicador, a margem. Margem significa o seguinte, o quanto que sobrou de dinheiro em relação à receita, o que entrou de dinheiro depois de reduzir todos os custos, impostos, amortização, depreciação, custos fixos, custos variáveis, o que sobrou de dinheiro em relação à receita? Apresentado através de um percentual, nós chamamos de margem líquida. Margem líquida, eu costumo dizer que é acima de 10%, é o ideal, está 12,09%. Não é uma margem tão alta assim, esse indicador, quanto maior, né? Melhor, mas 12,09% está acima da média. Então, mais um ponto positivo aqui para o Santander, tá? Roy também. Roy, costumo dizer que acima de 15%, está bom, está ideal. Está 13,45%. Então, o Roy está regular. Não está ruim, mas está regular. Mais um ponto positivo aí para o Santander. Pois bem, são bons indicadores, mas vamos olhar aqui o resultado ao longo do tempo, aqui na parte contábil, que a gente vai ver o DRE, demonstração do resultado do exercício. Através do DRE, a gente sabe se a empresa vem dando lucro de forma histórica ou não. Lucro crescente, lucro linear, é isso que a gente vê. Nós temos histórico aqui de 5 anos, vou colocar o histórico máximo. A gente vai ver que desde 2008, a gente vê que o Santander nunca deu prejuízo. Um ponto positivo, é claro, o banco dificilmente vai dar prejuízo. Mas, ao longo do tempo, olha, além de não dar prejuízo, o Santander vem crescendo os seus resultados. Teve algumas oscilações aqui, mas veja, que não é de muito crescimento, não. Acaba sendo que o lucro fica linear diante de uma empresa que não tem para onde crescer tanto assim. Mas, um ponto positivo aqui para o Santander. Vamos olhar aqui a parte trimestral, que a gente vai ver o último resultado do banco. Olha só, o último resultado foi um lucro líquido de 3,4 bilhões de reais. É um lucro muito grande, uma das empresas mais lucrativas aqui da Bolsa de Valores. É um ponto muito positivo para o banco. Veja também, uma curiosidade, né? Muitos falaram que o PIX ia atrapalhar muito a lucratividade do banco. E a gente não vê isso, né? O banco conseguiu crescer a sua receita até e vem entregando aqui resultados sólidos e até mesmo resultado linear. Ou seja, investindo no Banco Santander, você sabe que ao longo do tempo o banco vai te devolver em dividendos. Porque o resultado aqui, historicamente falando, é bem sólido. Considerações finais aqui sobre o banco, tá? Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Não utiliza vídeo de YouTube para poder investir não, tá? Mas sim, pega para poder alimentar os seus estudos. Antes de fazer as considerações, eu queria dizer para você que no link da descrição tem o meu curso Renda Variável do Zero. Eu basicamente te pego pelo braço, te ensino a investir do zero com o objetivo de alcançar a liberdade financeira muito mais rápido. Te ensino análise de empresa, análise de fundos imobiliários, como compor uma carteira eficiente de uma forma estratégica para você ter um melhor resultado ao longo do tempo. No link da descrição, se quiser ser o meu aluno ou aluna, será um prazer da minha parte, viu? Pois bem, olha só, sobre o Banco Santander aqui, ó, excelente empresa. A gente vê resultado linear, o banco sempre pagou o dividendo, sempre vai pagar o dividendo. Dificilmente um banco desse vai ter dificuldade. Tem muita gente que fica com medo, né, por causa das fintechs, Nubank, vários bancos aí, né, que estão tomando o mercado, estão conseguindo crescer pra caramba. E as pessoas que acabam investindo em bancões, bancos grandes, ficam com medo que esses bancos, ao longo do tempo, possam vir perder a sua lucratividade por causa da competitividade, a competição aí no mercado, né, os novos entrantes. Só que dificilmente isso vai acontecer, porque quem toma conta da carteira de forma consolidada e monopolizada são os bancões ainda. Os bancos dominam o mercado, os bancões, né, melhor dizendo, Itaú, Santander, Bradesco. Então, todo mundo que tem um aplicativo de pagamento ali, o Nubank, Mercado Pago, também tem um aplicativo ali do Santander, tem uma conta aberta no Santander, no Itaú, no Bradesco, porque são bancos de maiores credibilidades que estão fixados já no mercado, tá? Então, empresas sempre vão dar preferência para bancos assim, até porque vai trazer uma maior confiança e credibilidade para os empreendedores. Muito bem, então isso daí é descartado ao meu ver, tá? Então, os bancões sempre vão lucrar. Uma outra coisa, os bancos, considero eu, que também é setor perene, tá? Todo mundo precisa de ter uma conta bancária, todo mundo precisa pagar um boleto, todo mundo precisa ali, às vezes, pegar um cheque especial, pegar um empréstimo, até mesmo emprestar dinheiro. Então, dificilmente esses bancos aqui vão deixar de lucrar, todo mundo precisa de um serviço bancário. Por isso que eu acho um setor muito interessante. Agora, se for escolher o Banco Santander, não deixa de comparar com outros bancos do mesmo segmento. Não é porque o Santander tem indicadores bons que você, na hora de escolher uma empresa, vá deixar de comparar com outra empresa do mesmo setor. Então, compara aí com o Itaú, compara aí com o Bradesco e etc, tá? Muito bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Você que tem o Santander na carteira, coloca aqui nos comentários. Tenho certeza que tem atendido as suas expectativas, né? O banco não para de pagar dividendos, tem resultados interessantes. E fica aí como conteúdo para poder alimentar os seus estudos. Muito obrigado, deixa o seu gostei. Acabo esquecendo de pedir no início do vídeo. Muito importante para a gente é o seu gostei, tá bom? Um abraço, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço, se inscreva no canal e até a próxima.